Fala, rapaziada, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui com a Ciri, sabe? A Ciri. Só que essa Ciri aqui é do The Witcher, né, unida pelo destino a Geraldão, seu pai adotivo. Esse é o Geraldão, né, vocês lembram dele. Eu recebi outra mina aqui também, ó, a Yennifer, né? Eu nunca joguei The Witcher, mas eu adoro o cavalo dele. Ó, esse bicho aqui eu ganhei também, tá ligado? Não é melhor que o cavalo do Geraldão, ó, maravilhoso. No vídeo de hoje a gente vai jogar com a Ciri, mas ó, pera aí. E aí, Ciri? Uhum. Me conte uma piada. Porque a lua não quis jantar, porque estava cheia. Nossa, vai, Ciri. É por isso que eu nunca uso a Ciri, tá ligado? E aí, Ciri? Eu te amo. Isso é muito gentil. É sério? Tipo assim, é sério. Você não pode falar que me ama. E aí, Ciri? Diga que me ama. Você tem a minha mais profunda admiração. Vai, Ciri! Ninguém me ama! Valeu, Epic, pela Ciri e pela Yennifer, Yennifer, Wabra. Elas chegam na loja amanhã. Codidere Kito se você comprar elas, sabe? Me ajudar demais mesmo. E vamos testar a Ciri. E aí, Ciri? Deixa o seu like no meu vídeo do YouTube. Ok. Isso é o que eu encontrei na internet sobre... Deixa o seu like no meu vídeo do YouTube. Eu não tô nem aí pra cheio, hein, velho? Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Esse vídeo é mais específico pra quem tem um canal no YouTube. Mas se você... Não, só tem coisa estranha no YouTube, velho. Não sei se vocês... Parem de pular a introdução. Vocês vão perder informações importantes. Cara, não me diga o que fazer, tá bom? Tô ocupadão aqui, jogando um Fortnite Battle Royale. Tomei um maluco, mano. Olha lá, muito da hora, né? Esse... Uau! Esse bicho gigante que vem voando. Ó, tem um cara aqui. E aí, mano? Uou! Nossa, eu só ia dar oi pra você, tá ligado? Então, da hora que a espada que a gente tava segurando, ó, tá na nossa mochila. Tá ligado? Que a gente tira de trás, esse modo da hora. Calma aí, senhores. Eu tô maluco hoje. Eu tô maluco. Não teve vídeo certos dias aí, né? É que, mano, eu tava tentando gravar umas paradas diferentes. Dá tudo errado sempre. Eu tô maluco agora. Mas talvez saia um vídeo diferente, tipo, ou no sábado, ou no domingo, ou nos dois dias, eu não sei. Só sei que o senhor, se você tá vendo esse vídeo, você devia se inscrever no canal, tá bom? Mano, tem o Coringa ali, que ele quase me matou... Uma bala. Tipo assim, literal, uma bala. Não. Amigão, você devia ter me matado lá mesmo, viu? Ele chama Coringa. Uau! O cara é muito maluco mesmo. O cara usa a skin do Coringa e é o Coringa. Ah, eu mostrei no começo do vídeo, né? Tem esse emote aqui também, ó. Ó, que surge uma pomba e aí a pomba... Muito louco, mano. Aí matou a pomba. Entendeu? Show de bola. Aquilo ali em cima é um cara? Que? Vem, atira em mim. Ui! Au! Opa, se desceu. Tá de brincadeira, né? O cara invisível. Mano. Pera aí. Não adianta nada você ficar invisível, amigo. É. Era melhor você não ter saído lá de cima. Ó, eu voltei aqui pra pegar coisa boa e... É. Veio coisa muito boa assim, viu? Opa! Não, não veio coisa boa, não. Vou pegar uma caçada aqui... Uh! E aí? Putz, se bem que... Tá bom, vai. Não sei, por algum motivo eu tô gostando menos de usar SMG nessa temporada aqui. Deve ser porque ela tá bem pior, né? Ui! Que bala! É um Kratos? Eu tô vendo bem assim ou não? Eu tava com o modo desempenho. Mas aí eu tirei, porque, né? A skinzinha é bonita. Eu quero que vocês vejam ela legal. Pera aí, hein? Cadê o homem? Ele conseguiu fugir, né? Muito bom. Nossa, mas eu tô feliz de estar nesse jogo, viu? Ontem eu baixei aquele X Defiant, sabe? Aquele jogo lá. Aquele joguinho lá, sei lá, hein, mano? Talvez eu que seja ruim. Eu acho que é isso. É que, na verdade, eu não gosto de modos com objetivo, sabe? Pra mim tem que ser, tipo, Team Deathmatch. Essas coisas de escoltar o bicho, sabe? Essa galera que gosta de Overwatch. Mano, eu acho meio pai. E aí, Siri, me conte uma piada. Qual é o único mercado que consegue voar? O supermercado. E aí, Siri, me conte uma piada. Porque o jacaré pai deu uma bronca no jacaré filho. Porque ele réptil de ano. Réptil de ano? Que engraçado. Mano, calma aí. Tem gente pra cá, não tem não? Eu tô falando que essa mina aqui chama Siri. Eu nem sei se é assim que se pronuncia o nome dela. Sabe uma coisa que eu queria que eles fizessem logo? Que eles lançassem The Witcher 4. Pra eu finalmente, tipo assim, entrar no mundo The Witcher e essas coisas. Meu amigo falou que essa mina aqui e a Jennifer lá são inspiradas no jogo, né? Porque tem a série do Netflix também. Aliás, se você voltar no vídeo, dá pra ver que, tipo, tá na série ícones dos jogos lá, né? Aquela série lenda dos jogos, alguma coisa assim. Então, óbvio que ia ser inspirado no jogo. Mas eu acho que a série do Netflix faz sucesso também, né? Inclusive, esses dias eu fui no evento lá da Netflix, o Tudum. Mano, sim, eu vi o Thor, mano. As pessoas gritando maluca lá. Tipo, ai meu Deus, o Thor! Mano, o cara mó sem graça, ele nem fez nada. Tipo, o cara só ficou lá assim, tipo, ai, eu sou o Thor, tudo bom? Prova que você é o Thor, mano! Solta raio aí! Aliás, evento da Netflix, mano. Você tinha que, tipo assim, marcar hora pra pegar pôster. Tá ligado? Eu, mano, sinceramente, sei lá. Ah, não, mas é que era de graça. Claro que era de graça, né? Porque, assim, pagar pra ir naquilo lá. Marcar hora pra pegar um pôster, você tá de brincadeira. Não que eu quisesse pegar um pôster, mas, tipo assim, tinha gente comigo que queria pôster. Você não podia entrar nos stands sem hora marcada, mano. Tá ligado? Olha só, as pessoas aqui deixaram umas coisinhas boas, viu? Valeu. Mano, o que é isso? Bicho, você tá invisível? Ah, eu sabia! Eu sabia! Mano! Mano, eu vi o bichão correndo muito rápido. Eu falei, ué, tem alguém em cima dele? Não é possível. Mano, por essa eu não esperava. Então essa é a nova tática da galera, ficar invisível em cima dos bichos. Valeu, esse bichão aqui, ó, ele é muito legal mesmo. Com certeza isso é muito da hora no jogo, né? Usar isso aqui só pra ficar full. Gostou? Pera aí, eu vou rushar. Olha só isso. Que isso, né? Que isso. O cara brinca, ó. Acho que eu prefiro essa arminha. Será que o cara quer levar também, ó, um pássaro? Um pássaro não, né? Uma pomba. Mano, uma pomba brabíssima, tá ligado? Legal que todos os fãs de The Witcher agora devem estar tendo um treco. Eu chamando esse bicho de pomba, tá ligado? Eu lembro que eu comprei o The Witcher 3 pra jogar... Tá enferrando. Meu Deus. Essa shotgun tá no jogo, é incrível, né? Vou testar essa mina agora, tá bom? Olha, é bonitona também. Mas então, eu lembro que eu comprei The Witcher, mas eu não lembro se eu achei ele, tipo, mal otimizado ou os controles eram meio pá... Eu não lembro, mano. Só sei que eu comprei o joguinho e não continuei. Eu sei que vai ter comentários aqui, tipo, Dereck, continua, pelo amor de Deus! Quem sabe eu continuo, o cara tá aqui, mano. Olha só. Isso vai tomar. Cris. Putz. Putz. Resident Evil tá com nada, meu irmão. Isso aqui é... Mano, pera aí. Aqui é The Witcher na veia, cara. Ai. Mano, esse cara aqui. Pera aí, amigão. Tô chegando. Ai. Cadê você? Putz. O cara joga muito, né? Chega assustando já, ó. Amigo. Foi mal. Foi muito mal. Tem gente vindo aqui. Deixa eu vazar. Calma aí, cara. Calma aí. Tá maluco? Vai ser mágico. Ai, ai, ai. O cara se acha bom. Ele veio ruxar, assim, na moral mesmo. Com certeza a pomba é dessa mina aqui, né, ó. Dá pra ver a mochila dela também, que, ó. O bicho vira a mochila dela. Mas eu acho que eu gostei mais da outra skin. Mas eu vou pegar uma vitória com essa aqui, tá bom? Vamos lá. Que susto. E aí? Tá maluco? O cara tá maluco ali, hein? Tá fugindo? Tá. Ai, ai, ai. Tchau. Mano, às vezes não tá saindo dano. Não aparece o número, tá ligado? O cara só morre. As pessoas sabem que eu tô aqui. Pera. O cara parou de andar. O cara se acha espertão, né? Coitado. Mano, esse cara é muito folgado, velho. Tem dois caras aqui, na real. Mano, que isso? Tem muita gente. Deixa eu vazar daqui. Rapidão. Tem que vir um de cada vez aqui. Ó. Eu vou lá. Ó. Vai tomar susto, hein? Isso. Tem mais um ali, não tem não? Hello. Cadê? Aí. Aqui? Uou. Ele. Mano. Mano, mano, mano. Levei de trás também. As coisas saindo do controle aqui, eu não tenho mais movimentação. Que tristeza. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Vocês viram? Mano. Pera. Pera. Ele me viu. Isso. Sobe, sobe. Isso. Não. Não. Eu tô muito triste. Muito, muito triste mesmo. Eu não acredito. Não acredito. O cara é muito ruim. Ai. Talvez ele não seja tão, tão ruim. Uhum. Ah. Como você é bom, cara. Valeu, gente. Da hora as skins. Se você chegou até aqui no vídeo, comenta. Pomba. É sério. Comenta pomba. Deixa o seu like e code dele que tô na loja, tá bom? Me ajuda muito mesmo. No TikTok, Twitter, Instagram. É tudo. Arroba. É que me segue lá, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Tchau.